Pixivans, a primeira partida dessa série entre Bigodes e Kino. Bigodes lá de esquerda, o time azul, Kino lá de direita e a equipe vermelha. E o importante para o Chirol ter essa característica para ele, porque ele já foi decisivo algumas vezes para Bigodes em várias e várias partidas, embora não tenha os melhores números em questão de abate, participação, deixa a desejar em alguns quesitos, ele tem uma grande qualidade que é ser decisivo e não tremer quando o time precisa. E acho que isso, Skit, é uma grande qualidade para um jogador, porque aqui no estúdio até a gente não tem a questão da torcida, porém, ainda assim, é um evento presencial. O jogador está ali do lado do companheiro, sabe que tem milhares de pessoas assistindo na transmissão, então fica assim, um clima de, não posso errar, vou sofrer pressão e etc. E a partir do momento que o jogador, até tendo os números do Chirol que não são nada bons, consegue ainda assim ter uma calma para roubar um barão, roubar um dragão, ou enfim, mudar o jogo a favor do time da Bigodes, mostra aí que essa calma ajuda muito. Enquanto isso, nos Pix e Bans, vemos Elise e Ryze, enquanto o Gragas e o Vlad sendo banidos. E o Gragas que acaba sendo, na verdade, para o Ranger, né? Vamos lembrar que o Ranger é um ótimo jogador de Gragas. Focado bastante no Gragas, o Ranger foi, na verdade não, não foi o único Gragas do time da Bigodes, o Chirol tem um jogo de Gragas também marcado, mas o Ranger que fez duas partidas e ganhou os dois jogos de Gragas que ele jogou. Então o ban, bem justo aí, reconhece aqui no que poderia ser uma grande dor de cabeça. Os últimos bans são de Fiora e Swain, então se a gente colocar aí, muito foco nos midlaners, né? Nos campeões da rota do meio e também da rota do topo. É, focado no Sky Bart, no específico, a Fiora dele é absurda, até a Cade baniu a Fiora duas vezes contra eles. Nada mais justo, né? Respeito, respeito. Já que o jogador domina muito bem o campeão, né? Interessante que ficou o Zillian, né? Que tanto gosta... Nossa, olha o estilo aí do Vão. Rapaz, óculos escuros... Mas não tem sol aqui não, só pra avisar. É, be cool pra ele. Enquanto isso, o Rek'Sai é a primeira escolha, obviamente um caçador muito confiável, muito forte, dá pro Tiroffo ditar muito o ritmo da partida com isso, enquanto o Kino já garante a escolha do Sky Bart, garante a Irelia, junto com o Brown, do professor. Interessante, o dado aí da Rek'Sai, né? 50% dos jogos CBLOL tivemos Rek'Sai. Sendo selecionado, até. Se a gente ainda somar ali o ban, vai pra 55.8, então é uma campeã que sim, tendência é aparecer pelo menos uma vez na cada duas partidas. Tá muito forte, principalmente dos últimos dois pets pra cá, mas ela não é o campeão que mais apareceu, o que mais apareceu foi o Brown, que tá acima de 80% de todas as partidas do CBLOL. E vai agora, daqui a pouquinho, inclusive, ter o dado do Brown pra gente poder acompanhar. Tá aí pra vocês, ó. Como o Skit já passou o dado. Interessante, mas a porcentagem... Tá aí, 17 e 16. Então, tem uma vitória a mais nessa soma. É, tá bem forte o Brown. Os brasileiros gostam muito desse suporte, mais tanques, suporte de defesa. Enquanto vamos ver como o Biggott responde. Ok, Karma e EZ. Lembrando que Karma tem aparecido somente como suporte aqui no CBLOL, mas pode ser mid, sim. E a gente aproveita agora, Skit, vamos escutar o que a Kino tá falando. O que eles acham? Cara. Ó, é bom, porque assim, mesmo que eles possam fechar essa combi com 3-1, a gente pode ter sustain nesse mid aí, mesmo um pouco, pra segurar. Sim. Só que você vai ter que ter controle da jungle primeiro. Você prefere ter esse controle dele game com a Kino ou a Nidalee? Não, aí eu consigo ter, eu consigo ter. Eu prefiro ter com a Nidalee. Então você vai a Nidalee. Agora, a gente vai definir o AD aqui. Dá o DIN aí. Ou você não quer definir o AD assim, não, não, a gente não vai deixar o D pro last beat. Não, pode pegar o DIN aqui, velho. Ah, o DIN é bom. O que eles podem pegar ali pra te ferrar? Vai ser provavelmente Malphite ou Shen, tá ligado? São coisas que vão querer pular em você, mas primeiro, se ele chegar em você, a gente já jogou errado. Tá, o DIN vai ser eu, vai ser o Brown. Nidalee, Nidalee. Tá, vai ser Nidalee, Nidalee, Nidalee. Você tá de boa? E outra coisa, você acertou uma lancha da Nidalee, pau nele, beleza? Sim, sim. Tem de estilo aí, né? Então o treinador vão da Kino. Mas enfim, esquece de DIN e Nidalee. DIN e Nidalee, eles conseguem ter aí uma linha de frente muito forte com o Brown e a Irelia. Então vai proteger bastante o DIN pra ele dar o dano. Tá sendo muito bem utilizado até agora. Mas vamos ver o que é Big Odds. Como que eles respondem? Eles vão pegar Victor tipo 100% se a gente pegar Azir. Então a gente pode pegar Azir e Trando. O que que é bom contra Victor e DIN? Talvez eles pegam o Leblanc, cara. Azir e Trando ficou ok, cara. Azir e Trando, eu acho bem divertido. O que que vocês acham? Azir e Trando. Eles vão pegar o Leblanc ou... A gente continua tendo long range que nem eles. E a gente vai escalar melhor. Você não acha que a gente pode também mandar aquele Shenzão? Também é bom. Qual que tu prefere, Shen ou... Mas ela consegue splitar bem no final do jogo? Não, se ele... Não, não, dá pra segurar ela. Então é ok, certo? É. Ah, pô, então a atividade diminuiu é pegar Shen. Qual que tu prefere? A questão é, a gente tem a Rek'Sai com o Shen top. Dá pra explorar isso mesmo assim? Deixar o Shen forte, barra. Então pode ser, então pode ser. Shen, Shen, Shen. E protege nossos carries, é bom. Ok, então Shen pra eles. Precisa trabalhar um pouco mais desse dive junto com a Rek'Sai na backline adversária. Chegar no DIN, que é sempre muito difícil, ainda mais com o Brown protegendo. Aí, no áudio a gente podia comparar como é caótico, né? Todo mundo fala ao mesmo tempo, aí fica um falando um nome, aí outro fala outro nome, aí os campeões vão se misturando. Tem que... Mas é normal na bigode esse ponto já, né? É. No último dia, acho que a gente já tá acostumado com a bigode, eles se entendem no meio do caos. Mas é o que eu acho interessante, assim, a gente comparar, por exemplo, com os times de ponta tabela, por exemplo, NTZ, PEN, CATE, CNB. Aí você vê que é uma coisa mais organizada, né? Geralmente é o treinador que realmente toma as rédeas. Na NTZ tem o caso do Comabax, eu falo inglês, aí até o Revolta mais, que faz essa linha de frente e falar. Mas você vê que é um negócio mais organizado. É, mas de qualquer forma, é o ponto em que você tá um pouco na indecisão ainda, talvez não tá tudo 100%, mas em geral conseguiram uma boa composição é como eles exploram. Ué, Skate, não era 100% que ia ter Victor, o time da bigode falou? E a LeBlanc aparece agora? É, chega também agora LeBlanc com uma resposta de Azeri, como você já sabe bem, LeBlanc é uma resposta muito forte contra Azeri, consegue botar bastante pressão no início do jogo, nível 6, tem o perigo de eliminá-lo, né? De fazer um contra um muito bem, então tem que tomar cuidado do Rakim, mas o Rakim é a grande arma da bigode, então imagino que os recursos devem ir na maioria pra ele. Olha, por enquanto o Goku não mudou, você tá indo de teleporte com a sua LeBlanc, interessante. Geralmente você espera que de fato ela venha com o incendiar, aí o Azeri pensa que vai ter uma vantagem ali de ter o teleporte a favor enquanto que a LeBlanc não, se for com esse teleporte o Goku pode de fato sempre acompanhar o Azeri, ou até mais, a LeBlanc descer a pé porque ela tem muita mobilidade e o Azeri que vai acabar perdendo esse teleporte. E agora, destaques na tela, nada mais justo, o Ter Rakim aí para bigodes, jogador da rota do meio vem de Azeri, o Ama de 3,8, enquanto pelo lado do time da Kino é o Goku, também claro da rota do meio, vem de LeBlanc, o Ama de 2,1. O Rakim faz parte de 44% dos abates, ele faz parte não, ele tem 44% dos abates da sua equipe no torneio até agora. Uma comparação, o quanto significa esse skit? Olha, para você ter uma ideia, o jogador que chega mais perto disso é o Brewster da Red com 35%, você tem que lembrar que são de todos os jogos até agora, as 12 partidas, de todas as vezes que a bigodes conseguiu um abate, eliminou alguém do time adversário, ele ficou com praticamente metade, foi ele que matou a metade. É impressionante então, é um dado impressionante, aí a favor do Rakim, digamos que a bigodes vai ser uma Rakim independência. Mais ou menos isso, tem algumas eliminações obviamente, tem o famoso KS, mas nesse caso não, nesse caso ele realmente está participando muito para o time. Perfeito skit, é hora do show, vamos que vamos, bigodes contra Kino. Então vamos ver o que consegue fazer a equipe da bigodes, como que eles vão iniciar, se eles vão escolher bater de frente contra Jim e Brown, com Karma e Israel, dá para punir bastante, você tem muito pouco entre os dois para tentar brigar contra esse Jim e esse Brown. O Rakim já deixou um soldado por aí, né, colocou até das caras, olha o Lusca, pode ser uma situação perigosa, o Redbird também vai entrar agora, vai ter essa troca nível 1, o Lusca já perdeu seu flash, mas pode ser atordoado na sequência, recebe agora até uma ajuda do Redbird, situação complicadíssima, também perde agora o seu curar, teve que upar o E para criar uma habilidade, lindo trabalho do Redbird ficar na frente do K do Brown e assim ajudar o Lusca a sobreviver. E estranho do Redbird, tudo bem que ele segurou bastante para upar a sua habilidade, mas normalmente com o Karma você vê o pessoal já começando com o Q e utilizando ele para checar essas moitas iniciais. Ele poderia ter utilizado para checar essa, não teria tomado nem a iniciação que ele tomou. Sabe o que é interessante? Isso que o Lusca perdeu os dois feitiços e teve que o Pauê nível 1, tanto que o Redbird perdeu o exaustão e até se quisesse aqui no Professor Tio incendiar, dava para tentar a finalização. Eles poderiam ter gastado flash, mas eles preferiam ficar com a vantagem de feitiços, não forçar muito e agora eles vão tentar trabalhar mais em cima da rota e a presença do Turtle, ele que tem aparecido cada vez mais no early game. Interessante que a inversão é feita também, a gente está vendo o Ezra e acaba indo para a rota superior. Aí acaba o que? Que você não consegue potencializar tanto, forçar esses feitiços? Você fica muito vulnerável se eles baterem de frente, mas para Kino, como você comentou, ainda dá para aproveitar um pouco, porque demora para voltar tudo para bigode, mas a ideia da bigode é exatamente essa, evitar a desvantagem direta com os feitiços, faz a inversão e atrasa um pouco o jogo. E atrasar o jogo do Redbird também é bem interessante, até porque é um dos destaques dessa equipe. E a gente geralmente não tem o tal do Dream Team, os jogadores dos sonhos, etc. Eu vou dizer que tem o Nightmare também, tem o Pesadelo, que são o ama dos piores jogadores do CBLOL. E se fosse fechar esse time, olha como ilustra bigode e Kino. Teria Ranger, Dirtle, Goku e Skyr. E o único que não está aí, seria o Diyudi, que tem o pior ama entre os suportes. O Diyudi tem um pouco, piorou um pouco nesse ama para ele durante o torneio, por causa que ele jogou muito com tanques, foi muito agressivo e acabou caindo bastante, mas nos últimos jogos ele se redimiu bastante. É, inclusive aquele jogo contra a Pain, podemos dizer que ele foi um dos grandes responsáveis pela vitória da Red, que foi um empate na série. E agora, olha só o Tiro, vai tentar o gank, mas o Goku é uma Leblanc, que já tem a distorção, evidentemente, se reposicionou. Tem distorção, podia ter esperado um pouquinho mais, esse ele gastava agressivamente para farmar, Leblanc gasta bastante nesse início para poder botar pressão em cima da Zir, trocar com ele, enquanto o Chairwolf chegando por trás do Turtle, dá para virar em cima, está com metade da vida ali o Turtle. Exato, então ele vai tentar pelo que parece, enquanto isso não. Simplesmente recorre, vai voltar a farmar, é uma nida ali, tem que ir para o Power Farm. Enquanto isso, talentos na tela, Skit. Talento do Chairwolf, então, ficar de olho que ele está com força das eras, obviamente, para o Tank, vai querer ficar mais resistente, ou para o Goku. Exato, foi forçado, flash agressivo, boa jogada por enquanto, o Goku também perde seu flash, tem a perseguição do Rakim, que é o First Blood, o time da Bigodes. Teleport vem chegando, é do Sky Bart, será que vai dar tempo? Ele não veio, ele acabou ficando por lá mesmo, está ali. First Blood apareceu, sim senhor, Sky Bart chegou, só que acaba que vai ficar agora, será que vai para cima do Rakim? Pelo que parece sim, chega o Turtle também, tenta ali, agora causa o dano. Lindo Double Kill do Chairwolf, será que consegue a iluminação do Turtle? Não tem dano o suficiente. Teleport agora é do Goku, Rakim já vai sendo que são soldados, o Chairwolf também criou a mobilidade, e o time da Bigodes, num começo arrasador. Aproveitando por completa vantagem da Rek'Sai do início do jogo, o Chairwolf responde com dano, um bom controle. Eu tinha comentado justamente, eu estava falando do Força das Eras, por causa do que ele vai fazer agora, utilizar o flash, botar pressão, volta mais cedo na árvore de talentos que ele tem, então ele consegue botar muito mais para a seleção do Goku, e foi no momento exato, onde ele tinha comprado uma troca com o Rakim, que ele saiu atrás, já tinha ativado a passiva, aí ficou fácil. E daí agora a votação da tela da torcida lá pelo Twitter, hashtag GoBigOde, 52%, hashtag GoKino48. É, bem dividido entre os dois times ainda, enquanto isso, Rakim, Goku. O Goku é aprisionado, é isso que acontece, só confirmando, de fato, o Goku veio com o teleporte, a gente até vira e utilizaram nessa última luta, então, claro, faz um pouco falta aí o incendiar para tentar finalizar os alvos. Tudo bem que nessa última luta aí, do First Blood, o incendiar não ia mudar muita coisa, mas é uma tendência, geralmente, a LeBlanc vir com o incendiar mesmo. É, mas uma coisa sobre o teleporte do Rakim, depois eu falo um pouco, vou ficar de olho no Tur, talvez ele consegue fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, que não tem flash. O Goku precisa de uma corrente. É, e o Rakim tá bem sentindo isso, nossa, tomou a lança, então acabou. Esse grande não vai acontecer. É, enquanto puxando bastante lá em cima, ali o Sky, o Professor, tentando botar pressão no Lusca e no Redbird. Mas voltando a falar do teleporte do Rakim, normalmente você vê a Azir pegando pouco o teleporte. Purificar, curar, exaustão, devido ao seu adversário. Nesse caso, até o purificar contra o Goku, você pode tirar a marca, você consegue tirar a corrente. E, opa, Tierwolf. Pegou a lança, vamos pra cima dele, levantou agora até o Turtle. Turtle, eliminado! Rakim ainda pode ir pra cima do Goku, conseguiu essa neutralização. Goku e o Turtle acabou esquecendo um pouco de todo o dano que tem a Rek'Sai e o Azir. O Turtle não consegue nem terminar o salto, porque Rek'Sai, se você fizer o ataque move, se atacar, se mover com A, com Shift, que é automático o seu próximo auto-ataque, quando você tá debaixo da terra, você sobe automaticamente quando o adversário tá do lado. Então você não precisa nem clicar nele, apertar nada. E daí a Nidalee não termina nem sua animação, ela já toma todo o dano da Rek'Sai, todos os auto-ataques, e ela cai imediatamente. Perfeito! Bem explicado aí pelo Skate esses mínimos detalhes. Enquanto isso, o Ranger, olha só, consegue trazer o Sky Bart, mas aí é tudo sob controle. Matchup que tende a ser nisso, né? É só farm mesmo. Os dois vão ficar farmando o máximo que podem. E o Shen tem uma certa vantagem depois, né, Skate? Sim, ele consegue parar bastante. O W dele ajuda muito na troca com o Tirelia. Se ele fizer o timing correto, ele consegue negar todo o dano verdadeiro do Riten Style, no estilo Riten. É muito forte. Opa, vou tentar de novo. Exato, o Flash já gastou pelo Sky Bart. O Rope não tem Flash, se quiser se acompanhar. Ranger agora vai perdendo muita vida, pode ter sido complicado. Utiliza seu escudo, agora levantaram novamente. Nossa, o Ranger foi no momento que pegou a lança da Nidalee! Acaba sendo eliminado pelo Sky Bart. E vou te falar, foi até um azar aí do Ranger. Foi por pouco, foi por pouco. Ele fez direitinho. Ele esperou o Sky Bart comprar a troca dele, usou a corrida das sombras e puxou a espada pelo Sky Bart pra ganhar o dano extra. Daí ele foi pra cima, mas não conseguiu a troca 100% por causa da lança do Turtle. Tava bem posicionado e teve um excelente timing. Excelente timing e acabou acontecendo. Então, 3x2. O jogo já que começa pegando fogo. 7 minutos, 5 abates. Vai mostrando um pouco da tendência de Bigodes e Kino, que são duas equipes que morrem muito. E já que tem esse mesmo dado, significa que também podem ter muitos abates numa partida entre eles. Só uma última coisa que eu tava comentando da Rek'Sai. Sabe quando você vê muitas vezes uma LeBlanc indo com a Distorção e a Rek'Sai joga lá pra cima no meio da Distorção? Foi porque ele tava com um ataque move já no meio, enquanto ele tava andando, recuando. E a LeBlanc é jogada pra cima imediatamente. Você faz isso, quem faz muito isso é atirador. Você tá andando pra trás, kaitando o adversário e atacando e movendo. Em geral, pra Rek'Sai também serve muito bem. É, quando o pessoal, a gente fala na transmissão, ah, jogador é muito bem mecanicamente. Às vezes não é reflexo, você prever. Esse tipo de jogada é mecânico. O quê? O jogador já está preparado pra utilizar o cheat pra tentar fazer essa play. Enquanto isso, olha só. Ranger vai se complicando. Foi pra cima o Sky Bart. E fica com a eliminação, o Turtle. Boa eliminação pro Turtle, mais uma vez a pressão lá embaixo. Querendo dar vantagem pro Sky Bart, como a gente já comentou, é importante. Ele é uma grande fonte de dano da equipe depois, principalmente agora que voltou, o carry meta pro top. Então, o Sky Bart sempre foi notório, muito conhecido por isso. Ele tá querendo voltar pra essa fama. Enquanto isso, olha só. O Lusca utilizou o ultimate, causou um dano interessante. Sky Air também agora vai utilizar o Cell. Red Bart faz a linha de frente. Vão reparar, né, que as passivas ali do Jin acabam não ativando a passiva do Brawl. Então, o Red Bart saiu até de forma tranquilas. E até foram invertendo, né. Um levou um tiro, outro levou um tiro. E aí acabou ficando os dois ali com mais ou menos metade da vida. Mas o Turtle tá aproveitando bem o kit dando ali. Ele tá farmando pouco, o que não é tão comum. O Chair Wolf tá mais focado nisso. Mas olha, ele já tava lá pra cima pra fazer a cobertura. Pra não deixar acontecer esse gant, esse dive tão fácil. Mas no meio, o Chair Wolf tá pronto pra botar pressão no Goku de novo. Mas tem sentinela. Exato. Ele tentaria mais um gant, mas pelo menos tirou essa detector importante de negavisão para o adversário. Enquanto isso, lá embaixo, o Ranger botando uma boa pressão em cima do Sky Bart. Diferença aí de 16 sinalizações. Já uma coisa tem uma onda indo pra ele também. Então, por enquanto, tá ganhando. Nossa! Esse dano que o Ranger sofreu impressionante foi o suficiente pra tomar uma poção e ficar ligado. Vamos ver até depois qual que é a build que o Sky Bart tá indo. Se ele tá indo pro estilo Retain. Normalmente contra Shen, depende muito de como tá indo a rota. Mas, opa, depois a gente fala um pouco mais. Exato. Lembrando sempre que quando o Shen ativa esse W, não tem porquê a Irelia continuar dando ataques básicos, porque não vai acertar. É, como ele tá contra o Shen, se você focar muito no W, ele fizer uma boa área de evasão com a espada, você acaba perdendo a maior parte da sua habilidade. Então, tem que tomar cuidado com o timing, principalmente, mas ainda é viável. Enquanto isso, o Turtle fazendo uma boa rota, cobrindo bem o time, mas o Sherwolf, por enquanto, foi mais impactante no jogo. O Sky Bart que já abre 61 a 37 no farm. Tá crescendo, ele tá zoneando, tá zoneando. O Fugor dá esse pico muito grande, enquanto o Ranger tem nada completo, mas agora eles vão tentar trocar. E teleporte vindo também na sequência. Então, se complicou, agora o Sky Bart vem chegando também o teleporte do time. Daquilo foi cancelado, não tem porquê vir. Sky Bart não tem muito pra onde correr. Quem vai ficar com a eliminação? O Ranger! Fica pro Ranger. É importante ficar para o Ranger, porque agora ele volta um pouco no jogo, consegue tirar essa vantagem do Sky Bart. E vamos ver se eles focam no dragão. Turtle já tá posicionado pra responder, enquanto isso, a troca lá em cima é franca. É dois contra dois, e o Sky está quase morto. Olha, a briga tá acontecendo, de fato, ali próximo do dragão. Vamos dar uma olhada. O Cheroff até iniciou aí o dragão, né? Mas ele vai voltar pro seu covil. É, iniciou, mas o Turtle tava bem esperto, só jogou uma lança. Goku, fazendo a rotação. Vamos ver se... Vai ser visto. Tem muita gente nelas no caminho. Já teve aquele ping de dúvida ali no minimapa do time da Big Odds. É pra dual lane no topo voltar, mas pode ter sido tarde demais. Ultimate do Shen. Podem tentar virar. O Ranger chegou. Vamos dar uma olhada. Olha o Cheroff aqui embaixo. Vai cercando o Goku. Mas ele é uma lembra que vai ter... Olha isso! Cheroff foi pra cima com um fecho agressivo. Ainda tenta a perseguição. Quatro jogadores a Big Odds. E nesse mesmo tempo, o Rakim fica na rota do meio, já levando a T1. Lembrando que não pune mais tanto o Azir, por causa dos nerfs. Ele não consegue jogar os soldados na torre. E quando isso, o Turtle tenta chegar pra fazer alguma coisa. Não vai conseguir. O Goku fazendo a rotação pro meio, enquanto uma lança. Passa reto e mais um time da Big Odds tá todos dirigindo pro meio. Aquela velha jogada já conhecida do Shen, né? Ele utiliza o teammate pra ajudar numa rota, dar o escudo, ter a sua presença por lá. Quem sabe até conseguir uma eliminação. Faltou só um pouco ali de falar, vira. É. Na hora, fala, vira. Enquanto eu estou indo, continue, né? Não tente recuar novamente. Mas enfim. Tem ult, vai, né? Esse tipo de coisa pra aproveitar melhor a chegada dele. E aí depois, posteriormente, ele utiliza o teleporte na torre, no mini, enfim, seja o que for. E aí ele volta pra rota. Tanto que ele já tá lá na rota inferior. E olha o Rakim. Pode ser gancado. Pode estar numa situação complicadíssima. Utiliza o teammate. Pelo que parece, vai tentar trocar agora contra o Goku. Quase conseguiu a eliminação. Foi por muito pouco que o Goku sobreviveu. Num contra um, a vitória do Rakim. Mas o Goku sabia que tinha ajuda. Então por isso que ele foi pra cima. Jogou bem. Fez o bait. Mas olha o Tirol. Exato. O Tirol não deixou barato. E acabou ali, então, vingando o companheiro. Tirol, só porque a gente falou um pouco mal dele nesse jogo, olha. Tá bravo. Ele quer subir todos os seus números. Não tá morrendo. Tá batendo. Enquanto lá embaixo, Sky Bart solando o Ranger um contra um. Nossa, Skit. Deve ter esse... E olha a vida do Sky Bart. Tá bem tranquilo. Foi pra cima mesmo. Situação complicadíssima pro Ranger. Olha só o teleporte. Vem chegando. É da Irelha do Sky Bart. Como eu falei, tá com a vida cheia. Mano, o suficiente pra virar pra cima. Enquanto o Sky Bart tenta correr, mas o teleporte foi embora. O Hulk, o Polk, o controle que vem de Redbert e Luska é muito forte. Quando o Luska terminar a manopla ainda dos Glacinatas, aí você não chega mais perto nunca. Você tem que fazer um planco muito, muito bom pra conseguir chegar neles. O controle é muito alto. Enquanto isso, o Hakim farmando um pouco mais no meio. Já tá de volta por ali. Não tem teleporte ainda pra ajudar seu time. Quando o Goku terá o dele daqui a pouco... Vamos ver se ele utiliza lá em cima... Ahn... Já tiraram a assistente nela. Não tem como ele chegar, não. Tem uma lá embaixo, na verdade. Bem embaixo dele. Isso, Kit. A pergunta que eu te deixo é a seguinte. O Goku tem o teleporte, ó. Exato. Você vai tentar iniciar alguma coisa. A torre vai caindo. É, ainda não foi suficiente. Enfim. Match up entre o Shen Irelha. O Shen acaba tendo uma certa vantagem, né? Até bem explicado o W, etc. E tal. Não tá uma desvantagem muito grande nesse momento. Então, tem o replay do mês. Normalmente, tem que ver a build. Eu não cheguei a reparar. Não vi até agora qual que ele eu pôo no momento. Se ele tá indo pro QE, o EQ, na verdade. Por causa da Irelha, né? É, Irelha, Irelha. No EQ, porque daí você tem o Burst e o W não vai parar tanto. Tem um dano muito alto. Foi pro W. Foi pro W mesmo. Então, tá trocando nas horas corretas. O Sky Bartz tá sendo muito inteligente e muito bom contra o Shen. E é bom o W que você tem um sustain maior. Você consegue se manter contra o Shen muito melhor. Então, embora ele consiga trocar bem e evitar seu dano. Como você tem um sustain muito grande, muito alto. Você ainda se mantém na frente. Ainda mais que você tenha vantagem de ouro e vantagem de itens. E a longo prazo, por exemplo, todo mundo ali pro build, etc. Não vira, não vira, não vira. Não vira. A Irelha vai ter vantagem e dano verdadeiro, né? Dano verdadeiro e dano verdadeiro. Não tem muito papo nisso. Ele vai conseguir levar. Você vê, a range já é pego. E Sky Bartz simplesmente é muita coisa pra segurar. Parece que ele tá sem o W no momento. Tem isso também. O tempo de recarga é muito alto da habilidade. Perfeito. Bem lembrado. Esquitia o dragão, né? O primeiro do jogo foi feito. Era o doceano. Ficou pra Kino. E o segundo também será do oceano. Então, a gente já sabe aí os dois primeiros dragões elementares. Tira o press que vai virar. Tá só esperando. Tá abandonando pra cima. Deixa eu só pra segurar mesmo. Não botar tudo a pressão. Turtle. Fazendo a rotação. Dragão do lado acabou de ser levado. Não vai querer botar... Não tem muito o que levar nesse ponto. Mas ele tem uma visão muito boa pra fazer o push da torre. Ranger tem que tomar muitos dados. Estão chegando mais dois vêmios em cima dele. Nossa, é dive. O Ranger já não tá muito resistente. A situação já é complicada. A torre foi destruída. O professor até parece que queria ir pra cima. Mas o time tá satisfeito em levar a torre. Tinha o Tier Wolf chegando. E tem o teleporte do Hakim. Ele poderia ter uma sentinela logo atrás. Tinha, né? Uma sentinela logo atrás. Poderia ter o teleportado e comprar dessa briga. O Sky Bart tomando muito dano. Mas é a torre que cai. Exato. É a contrapartida, né? Então, uma torre pra cada lado. Foram as duas primeiras da partida. O Tier Wolf agora... Opa! Encontrado pelo Goku. Aprisionado. O Tier Wolf que já tá, né? Com a Puspectral. Então já tem uma certa resistência ao dano do Goku. Tem uma boa resistência mágica. Ele tem também um pouco de vida com o Titan Arzente. Mobilidade muito boa. Já com sua volta completa. Então, um excelente início pra ele. Quanto o Hakim. Indo pra aquela build que atrasa um pouco o pico do Azir com o Cetra Abissal. Mas ele tem que se defender do Goku. Não dá pra fazer outra coisa. Com a T5 a 5 a partida. Como falamos. O jogo começou pegado. Disputado. Os dois times buscando os abates. Por outro lado, os objetivos foram feitos um pouco mais tarde. Tanto que as primeiras duas caíram agora há pouco. Com o Dragão também demorou mais de 10 minutos. Então, interessante. É a tendência desse confronto. E um pouco da build do Skyner tá indo novamente. Mais um dia que a gente vê com a build da Ilmus. Ele não deve ir até o ponto da Dractar nesse jogo. Por causa que tem dois tanques muito grandes do outro lado. Que é o T-Rowulf e o Ranger. E no ponto que ele terminaria com o ritmo que tá indo nessa partida. A penetração flat não seria o suficiente pra passar pelos dois. Seria muito fraca nesse ponto. O Ultimo Tossurro acaba vindo melhor. Mas vamos esperar. Se aqui não conseguir acelerar muito, talvez ainda entre. Aquilo que a gente tanto fala da itemização, ela é situacional. Exato. Ela depende do momento do jogo. Se o jogo virou uma bola de neve, a gente já tá com 5, 6 mil de ouro nesse momento. Pô, não vale a pena fazer mais um item agressivo pra tentar fechar de vez? Sim, sim, com certeza. Mas esse jogo, desde o início, já era meio duvidoso. Por causa justamente dos campeões que estão na bigode. Você vai fazer a mandíbula e parar mais ou menos por ali. Começar a ir com alguns itens diferentes de penetração maior. Mas enquanto isso, lá embaixo, trocam torre por torre. Vão tocar tirão por tirão. Mas já tá na tir 2 a equipe da bigode. E opa, Goku. Nossa, o Goku quase conseguiu. Nossa, o Redberte tá tangando a torre. Ele pode cair pra torre. Enquanto isso, Goku se complicou. Foi eliminado pelo T-Rowulf. E a torre vai cair. E o Redberte sobreviveu. Tentou fazer o truque de ilusão, Goku. Parado com o verdadeiro. Ele andando com o falso. Mas não deu tempo, né? Pra esperar essa distorção voltar, não deu tempo. Não conseguiu fazer, enganar o time da bigode, não. Então é a troca de torre com mais um abate. Eles não atrassem mais alguma coisa. O professor acabou de sair voando dali o T-Rowulf. Exato. T-Rowulf passou, passando. E olha o Redberte, ultimente do Gen pra salvar o Redberte. E vão eliminar o professor. Fica agora abate. Sky Bart exaustão em cima dele. Garante eliminação pelo menos do suporte da bigode. E vai sobreviver o Sky Bart. Opa, vai mesmo? Não, ou não. Olha isso. Curaram o momento certo, mas não o suficiente. Teleporte chegando do Goku. Bom, ultimente do Akin criou aquela parede. Afastou os jogadores da Kino. Eles não param. Vem chegando o T-Rowulf. Voltou o T-Rowulf. Foi, voltou. E aí no final das contas, a bigode quer levar essa T2. E olha a manobla funcionando muito bem nesse momento pro Lusca. Que controle absurdo do time da Kino. Todo mundo chitava chegar perto, tomava um Q do Israel e não conseguia. Então o bigode jogando muito bem nesse momento. E T-Rowulf, ele saiu voando pelo mapa. Utilizou seu ultimate pra disputar o Arauto, que foi iniciado pela Kino. E ele sabe a importância desse Arauto pro Sky Bart. T-Rowulf que estrelou ali o filme A Volta dos Que Não Foram, né? Porque foi, voltou. E lá, e lá. Mas vamos lá. Oito a seis bigodes. Dragão em um minuto e vinte e cinco. Barão em um minuto e quarenta. Pelo visto nesse jogo, não teremos o Arauto do Vale. Não teremos. Então isso é bom pro Ranger. Não é mais vantagem do Sky Bart. Seria até interessante pra ele pegar nesse ponto. Tentar compensar um pouco a diferença. Tanto de farm quanto de abates. A vantagem do Sky Bart tem. Mas vai ser complicado. Ele tá longe. Bigodes nem começou. Então não deve cair. Mas parece que o PK ainda quer levar. Novamente. É um buff importante pra eles. Enquanto isso, o time da Kino vai tentar roubar o azul. Vamos dar uma olhada. Tem visão, mas não conseguiu salvar, né? Portanto, ficou de fato com o azul da Bigodes. E será que eles vão tentar fazer? Tem pouquíssimo tempo pra isso. É muito, muito, muito rápido o que eles teriam que fazer. Forçar. Então, ok. Vamos deixar passar. Não vão tentar disputar. Enquanto isso, Sky Bart vai voltar pro Switch. Ele que não tem teleporte. Não pode se juntar à sua equipe. Mas os dois names da Bigodes também não. Enquanto isso, pressão aqui na rota do meio. Professor colocou seu escudo. Parou a barragem incendiária. Fica agora o cerco da Bigodes pela T1 do meio. Seria a terceira torre no jogo a favor deles. Continua. Muita pressão. São quatro jogadores. Apenas o azul do Harkin não está aqui. Curiosamente, jogador da rota do meio. E pronto. Torre destruída. Toda a linha T1 de torres da Kino foi agora abaixo. Interessante até agora, né? Oito a seis. Oito a batos já pra Bigodes. A gente tinha comentado. Opa, depois fala um pouco mais, Chairwolf. Exato. Sofrendo muito dano, mas ao mesmo tempo já está muito irresistente. E já estava muito longe. E o torres caiu um pouco tarde demais. Só ele tinha se utilizado ultimamente na torre. Segurado um pouquinho melhor. E enquanto o SkyBat vai pra troca o burst altíssimo contra o Ranger. Impressionante, né? Ele faz ali o seu Q mais E. E às vezes um ataque básico com W. E você vê o tempo de recarga do W do Ranger. 15 segundos é muita coisa. Demora muito. O SkyBat consegue utilizar uma rotação de habilidades muito altas. Enquanto o Goku ia pegar, não. O repo na corrente. E o Chairwolf voltou num posicionamento que não tinha muito sentido. Enquanto isso, o Dragão continua sendo feito. Gastou o Flash. Tentou o roubo. Não conseguiu. Ficou nas mãos da Kino. Agora utiliza seu túnel pra sair. Passar a bagagem sem diário de novo. O segundo Dragão a favor daqui no mais um do oceano. E o próximo é da montanha. É um controle bom pra Kino até agora. Mas se eles conseguem garantir também um da montanha. Vão ter vários Dragões nesse jogo. Devem ter mais dois conseguindo fazer bem rápido ainda. Enquanto isso, ninguém tentando forçar muita coisa por aqui. Ranger tentando congelar a onda debaixo da sua torre. Compensar essa vantagem que o SkyBat tem que já é muito, muito grande. 157 a 99. É só coisindo. O próximo Dragão é infernal e não da montanha. Então, vai mais dano. Mais dano. Mais dano. Importante pra tudo. Serve pra qualquer coisa. É o Dragão Coringa que eu posso chamar. É. De fato serve pra qualquer coisa mesmo. E bom. O time agora da Big Gods já fica nesse cerco pela T2. Continua essa pressão. O Shen tem teleporte. Você precisa chegar. Então, tá numa situação a equipe da Big Gods que se forçar o 4... Se começar 4 vs 5, rapidamente vira o 5 vs 5. E agora o Big Gods forçando um pouco o meio. Vão aproveitar o Poke. Novamente com posição de Israel. Vai chegar naquela casa de 22 minutos. 23. A gente já sabe bem. Eles começam a forçar. Será que eles conseguem? Olha, pelo que parece não, por enquanto. O Goku agora tá aqui no flanco. Consegue o frisoramento no Tirolf. Mas é bom reparar que o Tirolf já tem um semblante espiritual. Então, ele já tem muita defesa mágica. O Goku não consegue burstá-lo, né? Precisaria de duas rotações inteiras pra conseguir, de fato, eliminar a Hexai. Agora, ultimate do Jin. O Goku até deu as caras, mas acabou recuando. Machuca muito esse ultimate do Skyrim. Mas não foi suficiente pra conseguir a eliminação. E olha, curioso. A Big Gods não para. Não para. E machucou demais o ult do Skyrim. A lança do Turtle. Se eles tomam mais uma, eles têm que recuar. Tanto que voltou base. Mas eles aproveitam essa janela, mas mesmo assim é muito perigoso. Muito perigoso. Enquanto isso, o Goku tá ali, ó. Ele faz o trabalho dele. É uma Leblanc. Fica no flanco. É o posicionamento correto pra tentar chegar, abursar alguém e sair. Mas no final, a Big Gods vai ter que recuar. O Ranger até se juntou à equipe pra ter a resposta da Correio das Sombras imediata. Porque talvez o escudo não segurasse o dano a ponto do tempo dele chegar. E aí complica demais o jogo pra sua equipe. Enquanto isso, ao PK, eles que viram o push agora. Exato. Eles vão tentar dar essa resposta. O Raquinho ali perdeu mais da metade da vida. Talvez tenha que voltar pra base. A Torja tá muito danificada. Talvez não compense defender tanto ela. O problema é que o Goku também perdeu muita vida. E por hora, a Big Gods vai segurando a pressão. Mas o Goku tem a cura danida ali. Então, aos poucos, ele vai subindo. Enquanto o poke do PK é muito, muito forte. Muito alto. Sem parar com o Skyr, com o Turtle. E até o Goku entrando um pouco a absorção. Enquanto isso, o cerco permanece. O Lusco agora também perde um pouco mais de vida. Chega mais uma onda de Minus. E pronto. Essa onda de Minus foi suficiente pra que a Kino conquistasse a terceira torre deles no jogo. É muito fácil pra Kino expulsar a Big Gods de uma defesa. Ou até afastar o seu ataque, como a gente já viu acontecer. Acabamos de ver acontecer nas duas instâncias. Tanto no ataque quanto na defesa. No entanto, o Big Gods, eles fizerem pra cima no All-In. Também tem uma jogada, uma composição muito forte pra isso. Quando o Steelers faz essa invasão, né? Acabou forçando o buff do Oracle que o Turtle recém tinha pego. Fica o time da Big Gods tentando devolver esse cerco, né? Já estamos o quê? Uns três minutos aqui na rota do meio? É, e antes das vantagens do outro lado, começa a crescer. Olha o Skyr, foi encontrado. Pouca mobilidade, teve que gastar o Flash e também o Curar. Bom ultimate do Raquinha. Afastou tanto o Turtle quanto o Professor. Chega agora o Skyr, exaustão contra ele. Luzka perdeu muita vida num ótimo flanco do Goku. Já perde dois, três jogadores do time da Big Gods. Continua o cerco. Vão ser atordoados pela passiva do Brown. O Turtle vai pra cima do Tier Ophi. Tampou o kill nas mãos do Goku. Muitos gritos do Professor. E vai ser esse do time da Kino. Big Gods forçando demais agora, hein? Kino com a resposta rápida. Hakim não pegou o que ele queria que era o Skyr, que era o Jin. Daí ele conseguiu virar ultimate. Controle em todo mundo, um dano altíssimo. Sky Bart com o posicionamento perfeito pro Mirella, que é o flanqueamento chegando por trás. Interessante, deu pra ver que a Big Gods, quando visualizou apenas dois jogadores, ou melhor, três, é porque Skyr ainda tava ali na rota do meio. Opa, parece que é uma boa oportunidade pra um dive. Mas foram rapidamente punidos justamente pelo flanco do Goku. É, chegou o Goku e o Sky Bart no flanco. Então, por ser muito perfeito pros dois. Os dois campeões querem nada além disso. Chegar sem que ninguém esteja contestando eles, brigando com eles. Então, perfeita luta pra Kino, que foi montada pela Big Gods. Eu tô até rindo aqui, porque o professor é impressionante. O barão foi feito, ele começou a gritar freneticamente. Porque ele virou o jogo, fazia sentido. O jogo tava muito próximo. O barão tava ali, não tinha ninguém pra roubar, ele começou a gritar. Fazendo o barão, ele começou a gritar. A emoção continua, a emoção é demais. É uma figura. Somente no CBLOL tem tanta emoção assim. Com o professor, eu diria dez vezes mais. Mas vamos lá então. Agora com o buff do barão, três minutos e meio pra Kino tentar empurrar e levar toda a linha T2 agora. Acredito que esse primeiro barão, como foi cedo, compensaria muito levar toda a T2 do time da Big Gods. Eles vão conseguir levar pelo menos a do meio e da rota inferior. Uma das duas, da certeza. As duas dependem muito do poke, como responde. Porque tecnicamente a Big Gods tem um poke bom, eles tem se dando a distância muito alto com o Azir. E o Zreal, até um pouco da Karma também. Mas da Kino, você tem isso com o Jin, com a Nidalee e um pouquinho da LeBlanc. Mas você tem o sustain da Nidalee, que acaba desbalanceando um pouco a cura em todo mundo. E eles saem na frente, no fim das contas. Cara, eu acho outro ponto importante, né? Que 38 segundos pro dragão. E como a equipe da Kino já tem dois... Opa, já teve no comentário. Porque o Goku, hum, ele acabou utilizando a corrente no Minion, né? Então não tinha como aprisionar o Tiro. Enquanto isso, o Ranger lá na rota inferior, dois leves de desvantagem. Tendo que segurar uma Irelia com o buff do Barão. Meu Deus. É, muito difícil de segurar ela. Muito, muito complicado. O Sky Bart foi pra Sterak, um item que aumenta o seu dano AD básico. E comba muito bem com suas habilidades. Então deixa ela mais forte pra troca ainda contra o Ranger. Enquanto agora vai pra voltar pra um pouco de defesa. Importante. Primeiro defesa mágica, e depois vai pra um pouco de defesa física. Se não for, direto pro guardião. Enquanto isso, Skit, você tava comentando sobre a itemização do Jin, do Sky, ele vai agora pro Gumi, né? Segue o Cottenense. Qual o lado dele vai seguir, então? É o... Agora voltando um pouco mais pra build clássica dele, que era com colhedor, Gumi, que o crítico dá mais dano. É dano em cima de dano. E opa, depois fala um pouco mais sobre Sky Bart. Exato, o Ranger sofre, o dive, fica com a eliminação, lindo, o flash do Sky Bart. Que jogada sensacional, e Luska vai ser pego também. Exato, o Redbird se complicou, mais uma lança em cima dele, gasta o flash, mas eliminado pelo Tertor. A Kino decidiu acelerar e não tem resposta, Bigodes. Chegou, vai ser pego também. Olha o Goku. Complicada a situação. Enquanto isso, Tog do meio sendo focado, o time da Kino acelera a partida, justamente levando toda a linha T2, como a gente já havia comentado. As três. Olha isso, os três ícones da torre, caíram praticamente ao mesmo tempo. As três torres pra Kino agora, jogando muito, virando completamente. Eles abriram o jogo de uma forma. Virou a chavinha aqui no cima da Bigodes, de uma forma impressionante. Impressionante, agora vai garantir esse dragão infernal. Vamos aguardar já pra ver qual será o próximo e das nuvens. Então, não teremos essa partida, né, o dragão da montanha. Olha, eu digo pra Bigodes, antes de um jogo tão importante como o sétimo e o oitavo, é bom ter uma partida assim. Que eles estavam empatados, que eles estavam juntos, com oposições interessantes pros dois lados. E daí, de repente, com uma virada, com duas chamadas duvidosas, que foi aquele dive no meio, depois uma team fight que não deu tão certo, trocando um pouco e desfavoravelmente. Você analisa, senta, vê o replay, vê aonde que o jogo desandou. E isso, obviamente, se eles perderem essa partida, porque ainda tem muito tempo, mas a vantagem da Kino é grande, muito, muito grande pra 27 minutos. E é o que o Beiolão falou na mesa de análise. O que interessa pra Bigodes agora é o sétimo e oitavo, é se preparar para o sétimo e oitavo contra a Red e permanecer no CBLOL 2017. Esse jogo é um excelente treino. Exato, porque quando você perde, é aí que você busca... Peraí, onde que foi que eu errei? Ah, foi naquele dive? Então, ok, da próxima vez contra a Red, provavelmente não vou fazer. Pô, foi a composição? Ah, então aqui a gente muda esse campeão, ou banha aquele outro campeão. Concordo com vocês, Kit, na derrota você consegue aprender muito mais. É, nesse ponto, eles vão conseguir tirar muita coisa desse jogo. Caso eles percam, tá ganhando mesmo, dá pra tirar muita coisa desse jogo. Enquanto o Luzga... Nossa, gastou o Flash junto com a investida e acabou dando ultimate do Rakim, mas o Flash mais investido do Turtle foi mais rápido. Turtle agora com reflexo monstruoso. Lembra que eu falei da Rek'Sai, do Shift, etc? Não, isso é reflexo. Isso é reflexo, isso foi o Turtle pensando rápido. Jogou muito agora. Tá afiado com essa nida ali. Tá jogando muito, muito bem. Enquanto isso, Skyr, forçando lá embaixo, ele vai pro item de zelo, talvez do canhão, da Sarina, pra dar um pouco mais de movimentação. O canhão é um item bem comum nele. Perfeito, então fica agora o Cerco, essa toy de inibidor da rota inferior. Jerof tentou ir pra cima, né? Chegou ali escondidinho pela parede. Não chegou até a entrada. Ela lantou, pô. Dois jogadores do time da Kino tão levando o toy de inibidor. Caiu a toy de inibidor, mas a briga vai estourar aqui embaixo. Turtle já foi totalmente burstado pelo time da Bigods, mas teremos Super Minions a favor da Kino. Eles conseguem levar um membro da Kino e a Bigods perde o inibidor. Não, vale a pena pra eles, eles precisam de mais. Chegou quer contestar, mas ele tá contra dois membros fortíssimos da OPK. Mas Chegou ainda pode ser eliminado. O ultimate do Shen recebeu escudo. Rakim agora entra na luta. Goku tenta ganhar tempo. Qual que é verdadeiro? O time da Bigods não sabe. Agora sabe sim. Nossa! Aprisionou o Rakim. Vai sobrevivendo o Goku com pouquíssima vida. Mas o Rakim gasta o flash e fica com a eliminação. Mas olha lá embaixo. Vão conseguir levar mais uma torre. E Sky Bart, que jogada. Que jogada do Sky Bart. As lâminas transcendentais foram suficientes pra eliminar o Cher Wolf. Nossa, Kino não para, não para, não para de forma alguma. A pressão de todos os lados em todas as rotas ao mesmo tempo. Jogando muito. Um macro muito forte deles no momento. Deram uma pequena vacilada ali com o Goku. De querer trocar com o Cher Wolf. De ficar naquela troca longa com ele. Mas ainda assim, é pra deixar a Bigods dentro da base. Aumentar essa vantagem. É 10 mil. Chegando quase a 10 mil de ouro com 30 minutos. Próximo Dragão daqui a pouco. E teremos também o Barão. Vamos ver se a Bigods tem alguma chance de contestar esses objetivos. Olha, o Cher Wolf é conhecido por conseguir roubar os Barões. Então, pode sim colocar de volta na partida um roubo de Barão. Por que não? Então, vamos aguardar pra ver. Só acaba quando termina, já diria o ditado. Então, muita calma nessa hora. Enquanto isso, Super Minion chegando lá no topo. Vai entrar na base da Bigods. Quem vai defender é o Hakim. Ele tem teleporte. Então, lógico, é o alvo mais indicado. A gente também tem um bom dano já com seus soldados. Repare aí. Apesar de serem Super Minions, rapidamente eles caem. Ele consegue segurar bastante. O posto da Bigods consegue segurar em geral relativamente bem. Mas falando um pouco sobre o Turtle, tá impressionando bastante o jogo dele que ele tá botando de pressão. Embora tenha morrido algumas vezes. E essa é a primeira vez que ele tá jogando com o Nidalee no campeonato. Nesse split do CBLOL. Ele jogou cinco jogos seguidos de Elize. As últimas cinco partidas dele foram de Elize. Estão mudando bastante o estilo. Mas assim, tá acostumado. E tá fazendo um excelente, excelente jogo até agora. Enquanto isso, olha só. O time daqui tem que tomar cuidado porque pode ser rapidamente iniciado pela Bigods. Irelia e LeBlanc na rota inferior. Querem colocar mais Super Minions a favor da Kino. Os dois tem o teleporte, então rapidamente eles vão se juntar aos companheiros. Vai caindo, já que o Turtle, mas tempo suficiente pra se reposicionar ele teve. E agora complicou. Coloca Super Minions na rota inferior. O time da Bigods tem que fugir. Só o Rakim tá segurando lá no meio. Teve que utilizar o teammate e o Shen também. Fica agora numa situação complicadíssima a Bigods. Mas o Sky Bart recebe a ajuda do Goku. Vira pra cima agora do Rakim. Garante a oitava eliminação dele no jogo. Tenta mais. Busca a vitória. Fica o Abate nas mãos do Goku. Jeroffi também quer na sequência. Tá bom. Kill do Goku. E o jogo deve acabar, Skitty. Não tem mais como segurar o Toboku. É uma vantagem numérica muito grande. E a Kino acelerou. A Bigods não respondeu. E com isso eles vão garantir a primeira vitória dessa série. É isso mesmo. Cai também. Agora o Redbert. 18x11 no Pacar de Abates. Ainda termina killing pro Goku. Olha o professor na câmera. Grita muito. Nexus exposto. E a Kino abre 1x0 contra a Bigods. E a Kino se adaptou muito bem. Muito interessante de ver eles utilizando o Jin. utilizando o Skyr como utilidade. Como pra iniciar, controlar. Apenas aí. Em geral, eles utilizaram ele de uma forma muito inteligente contra o professor. O Melão é... Desculpa, o Melão. O professor é uma figura. O Melão também. O Melão tá rindo bastante ali porque o professor falou dar pra ele o MVP. Que ficou agora essa brincadeira esse meme em torno do Melão. Meme muito bacana. Vamos ver quem vai receber o MVP. Ainda bem, não tem nada a ver com essa história. É problema do Melão. Mas seja quem for. Lógico, vai ser do vencedor que foi a Kino. Jogou muito bem. E pra falar que jogou bem. Vamos ver então esses melhores momentos da partida aí. Onde a Kino, depois do varão, dominou completamente a Bigods. A Bigods começou bem. Começou botando pressão. Você vê esse início. O Tierwolf pegando Abates. Atrás de Abates. Conseguiu pegar dois logo nesse início, se eu não me engano. Então ele começou o jogo muito bem. Levou o Goku. O Sky Bart chega no teleporte um pouco precipitado. Tinha o Turtle por perto. Mais o dano da Hexai. Nível 3 já. Muito, muito grande. O Sky Bart apenas nível 2. Não conseguiu brigar. Turtle quase cai também. Poderia ter complicado bastante pra ele o jogo. Se ele tivesse caído. A gente vai com 3 Abates cedo. Poderia ser aquele a mais pra definir. Mas de qualquer forma. Dois já tá de bom tamanho. E ele aproveitou. Ele conseguiu botar pressão. Ele conseguiu fazer algumas rotações a mais. Mas ele acabou se estendendo em alguns momentos. E o Turtle virou muito bem o jogo. Embora você veja novamente a alteração da Hexai. Com o treino dali. É difícil chegar perto. Você explicou durante o jogo. Exato. Interessante. É. E somar os como League of Legends é nos mínimos detalhes. É. E agora professor. Confiante no apoio da sua equipe. Inicia. Ele vai cair. Mas tem a resposta. O Sky Bart consegue levar um. Uma Skylar novamente. Utilidade. Longe. Utilizando o ultimate. Mas nesse ponto que ele tava mandando no jogo. Era bigodes. Eles iam pra cima. Respondiam muito bem. Tavam sendo bem agressivos. Estavam sendo proativos. De tentar criar jogada. De tentar criar vantagem. Mas aqui que desanda um pouco. Foi pra cima o Rakim. Tentou jogar. Mas olha o Skylar. Flechou. E o Rakim ainda já tava comprometido. Tinha que ultar. Tinha que virar. Mas Sky respondeu. O controle do professor pra cima dele. Também não deixou ele virar o dano. Ele fazia o combo completo. Enquanto o Turtle sobreviveu. Conseguiu curar a equipe. Se manter vivo. Em geral. Foi esse ponto que desandou o jogo pra bigodes. Concordo. Isso que tinha. Acredito que a ideia da bigodes era o que? Tentar no dive. Eliminar rapidamente os três. Ou pelo menos dois. Era o Skylar. Exato. Era matar o Skylar. Porque mesmo que chegasse o Goku e o Skybart depois. Já teria desvantagem numérica. E outra. A torre rapidamente ia cair. Exato. Você tirava o Skylar. Tirava talvez o Turtle juntos também. Que é importante. O professor era muito tanque. Focar neles normalmente não é a melhor ideia. Mas então. Focar o Skylar. Eliminava. Você não tinha mais o controle do ultimate do Jin. Que é o mais importante naquele ponto. O controle. E também um pouco do dano. Embora seja muito cedo. Mas atrapalhava. Mas não deu muito certo o ponto. E aí os momentos finais da partida. Onde coroou a primeira vitória da Kino nessa série. Lembrando. Ainda tem mais um jogo. A gente viu que o Skylar. Sem nenhum abate na partida. Mas também não morreu. E pra falar então um pouco mais. É com você, Doce. É isso aí. Obrigado, Toboco. Daqui a pouco o Melão vai analisar essa primeira partida. Tá tomando cobrança durante o destaque. Antes do destaque. Até no jogo, Melão. Uma engraçada. Vocês não sabem o quanto o professor grita. Vocês não tem ideia. Não. Ele tenta provocar, mas não dá. Você cai na gargalhada. Provocar o adversário. Se acabou o jogo, ele gritou. Olha lá, o Dalton está aqui pro Skylar. A gente vai mostrar o quanto que o professor grita aqui. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas ainda hoje tem mais um grande jogo. Fechando essa super semana decisiva. CNB contra a Kate Stars. A gente volta já já.